Muito bem, seguimos aqui com notícias do Centro-Oeste de Minas, notícia agora da cidade de Formiga. Uma adolescente de 15 anos e um homem de 38 foram flagrados pela polícia militar com 10 pedras de craque embaladas e já prontas para venda no bairro Rosário, na cidade de Formiga. Durante a ocorrência, foi descoberto que a droga é de um rapaz de 22 anos, alvo da Operação Cherokee. Essa Operação Cherokee, nós trouxemos ela aqui, tanto no programa do Meio Dia, também no Jornal da Onda Primeira Edição, que prendeu diversos suspeitos, tirou uma grande quantidade de drogas em circulação e ela aconteceu no último dia 23. Na ocasião, esse rapaz que foi preso hoje, ele não havia sido localizado. Bem, diante das informações, a polícia foi até a casa do suspeito. Ao perceber a presença dos militares, ele tentou fugir pelos fundos do imóvel, mas foi contido. No local também estava uma mulher de 50 anos, usuária de drogas. Na casa foram encontrados e apreendidos outras 27 pedras de craque, além de R$ 460 em dinheiro, um veículo e uma réplica de arma de fogo. Bem, o jovem alvo da operação e o homem de 38 anos foram detidos pelos crimes de tráfico de drogas, corrupção de menores e ameaça. A mulher foi detida por uso e consumo de drogas. Já a adolescente foi apreendida e encaminhada para a delegacia acompanhada por uma representante legal. Tchau.